Gente, boa noite. Hoje é dia 22 do 11 de 2019. Eu vou fazer uma experiência que eu nunca fiz. É um desafio. Olha aqui pra vocês verem, ó. Às 20 horas e 20 minutos eu estou no supermercado e eu comprei duas orquídeas, muito parecidas uma com a outra. Tá aqui, ó, pra vocês falarem que não é mentira. Que é mentira, ó. Tá ali, ó. Vou mostrar pra vocês dentro do carro. Vamos lá? Olha pra vocês verem as duas orquídeas aqui. As duas são muito parecidas. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês como elas estão no claro. Ó, o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Algumas pessoas criticaram o meu vídeo abençoado que eu fiz sobre os copos de águas. Os dois copos de água que eu coloquei arroz dentro do copo de água, arroz cozido, da mesma panela. Coloquei água filtrada e abençoei um dos copos por 40 dias. E depois eu mostrei a situação. Vou mostrar num próximo vídeo como ficou. O copo que eu não abençoava, ficou impressionando, ficou apodreceu, secou. O copo que eu abençoava todos os dias ficou limpinho, nem sequer azedou. E algumas pessoas, os tomés, eles me criticaram, falando, tentando arrumar uma desculpa pra falar que o copo de água não tinha, que estava na oração, que todos os dias eu abençoava e orava, era porque ele tinha, estava num estúdio junto comigo, no ar-condicionado. Até então, não dá nem pra acreditar que uma pessoa fala isso, né? Porque no ar-condicionado apodrece qualquer coisa, porque não é uma geladeira. Até mesmo a geladeira apodrece, quanto mais no ar-condicionado. 40 dias, nem sequer azedar. Agora vocês vão ver da orquídea. Uma está com as folhas amarelas. A outra está com as folhas verdinhas. E eu vou fazer um desafio comigo mesmo. Eu, é a experiência pra mim. Ver, eu vou abençoar que está com as folhas amarelas. E não vou abençoar a que está com as folhas verdinhas. As duas estão lindas, maravilhosas, e é o que eu vou fazer. Quer ver? Gente, olha, eu já estou em casa. Olha que isorquídeas lindas! Olha que linda, ó. Ó, as duas igualzinho. Ó, essa está com as folhas amarelas. Eu vou abençoar ela. Escolhi ela pra abençoar. Essa aqui está com as folhas verdinhas, ó. Viçosa, linda, corada. Essa eu não vou abençoar. Essa experiência, as duas orquídeas muito bonitas, ó. Essa experiência, gente, eu nunca fiz. É a primeira vez. Viu? A gente não sabe como que vai ser o resultado. Mas, eu acredito muito. Ó, ó. Essa não vai ser abençoada todos os dias. Esta aqui, ó. Eu vou abençoar todos os dias. Olha que linda. Ó, ela está com as... Eu escolhi ela pra abençoar. Porque ela está com as folhas amarelas, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí. Entendeu? Então, vamos ver a experiência. Tá bom? Se inscreva no canal. Porque eu vou estar postando os vídeos da experiência dessa orquídea. Por que essa experiência? Pelo seguinte. Gente, eu quero ensinar a vocês que se você abençoar seu filho, abençoar seu corpo, abençoar sua vida, sua casa, seus animais, com certeza absoluta, os seus animais não irão adoecer. Você não irá adoecer. E é aí que está o segredo de umas pessoas viverem tanto na Terra e outras não viverem nada. E vão, partem pra eternidade tão rápido. Porque não sabe que a vida é feita de energias. E eu sou uma energia. Se você gosta de mim é porque você gosta de energia boa, né? Olha que sorquídeas lindas. Gente do céu. Estou muito feliz. Aguarde que logo, logo vem o resultado. Marcaram bem as orquídeas? Ó, marque bem ela, ó. 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 Aqui. Ó. Vou mostrar pra vocês tudo certinho. Vamos lá. Olha as folhas. Dá que não vai ser abençoada. Tá vissosa. Tá linda. E aqui eu vou abençoar. Vou cuidar das duas, né? Tá amarela, ó. Vamos ver. Ó. As duas igualzinhas. Igualzinha. Lindas, lindas, lindas. Vamos ver qual que vai viver mais. Tá bom? Até o próximo vídeo. Com o resultado. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Obrigado.